Eu vou bater um papo com o secretário-geral do PSDB, o ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalon. Na busca de um consenso nos 21 municípios do interior, a oposição vem lutando para encontrar a solução dessa equação, que é muito complexa. Como equilibrar as forças, lançar candidaturas únicas, apoiadas por todos os partidos de oposição e vencer as eleições no interior. Esta é a primeira equação. A segunda é na capital. Muito disse e me disse, durante as últimas semanas, muitas especulações, denúncias de alguns órgãos de imprensa, de que haveria um complô contra a pré-candidatura de Tião Bocalon, complô este arquitetado por lideranças da oposição, E aí, claro, nós convidamos aqui o professor Tião Bocalon, pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Rio Branco, para falar conosco sobre esses temas diversos. Secretário, muito boa noite. Olá, boa noite, senhor Alonso. Tudo bem, graças a Deus. Aliás, o senhor está muito elegante, viu, secretário? Pois é, rapaz, cheguei aqui e me deram esse paletó para colocar. Você sabe que eu não gosto muito dessa história de paletó, né? Mas como eu vim com a camisa um tanto listradinha, me deram o paletó. Eu acho que fiquei mais elegante. Ficou elegante. Secretário, o senhor acredita... Quero começar falando deste tema. Nós temos aqui a participação dos internautas também, que fizeram várias perguntas ao senhor. O senhor acredita mesmo que haja um complô de líderes da oposição, complô este arquitetado pelo seu presidente do seu partido, o deputado federal Márcio Bittar, pelo seu companheiro de outras eleições, Flaviano Mello, do PMDB, e pelo senador Sérgio Petecão, do PSDB. O senhor acredita que haja realmente um complô com vistas a 2014? Olha só, Alonso, eu quero, aproveitando a oportunidade que você está me dando aqui, que a TV Gazeta está me dando, de deixar bastante clara essa situação. Minha gente, a quem interessaria notícias desse tipo? Somente a turma da Frente Popular. O desespero bateu a porta deles lá. E agora eles tentam, de todas as maneiras, tentam nos colocar um contra o outro. Principalmente eu contra o Márcio Bittar. Ou então contra o Flaviano, contra o Petecão. Em absoluto. Eu tenho certeza absoluta de que nada disso está acontecendo. Pode ter acontecido lá no ano passado... No passado houve uma disputa interna, que é normal no partido. Normal. Dentro do PSDB, a gente todo mundo sabe que houve uma disputa, eu e o Márcio Bittar. Então, houveram realmente algumas trocas de fapas e tal. Mas isso é a coisa mais natural do mundo. Acontece que dentro do PSDB, dentro das oposições, a democracia existe. Dentro das oposições, dentro do PSDB, lá não é como a Frente Popular, não. O PT dita as ordens e todo mundo abaixa a cabecinha e pronto, acabou. Aqui não. Aqui a gente discute. Então, houveram alguns entraves, alguns probleminhas. Lá no ano passado, logo no início do ano passado, houveram. Ninguém está escondendo. Mas agora não. Graças a Deus, o Márcio Bittar, por onde tem andado nesse estado, ele tem dito... Olha, o meu candidato em Rio Branco é o Tião Bocalon. Eu estou tranquilo com a minha consciência quando deixei a minha pré-candidatura para apoiar a pré-candidatura do Tião Bocalon. Eu acho que isso é mais importante. Para nós, o importante é isso daí. A ocupação de espaço sempre tem realmente algum problema. Porque não tem jeito de dois ocuparem o mesmo espaço. Então, lá atrás, realmente havia uma intenção dele de ser candidato à prefeita capital. E minha também. E, graças a Deus, as coisas se encaixaram. Está tudo bem. Eu não tenho nada nem contra Flaviano Mello, nem contra Petecão. Graças a Deus, a nossa relação é muito boa. Agora, evidentemente, isso daí, como hoje é a eleição, graças a Deus, está... Cada dia que passa, a gente vê que é uma eleição que a oposição tem tudo para vencer. E a Frente Popular, não tenha dúvida nenhuma, vai tentar colocar pedras em nossos caminhos o tempo todo. Essa suposta tentativa de inviabilizar a sua pré-candidatura seria, obviamente, uma articulação com vistas em 2014. Já haveriam, inclusive, os acordos já estariam fechados entre essas lideranças. O senhor já debateu 2014 com as lideranças da oposição? Existe realmente um ou outro fala sobre a eleição de 2014 para o governo? Haja vista que a oposição lidera as pesquisas aqui na capital? Enfim, existe realmente algum tipo de avanço nessas negociações para 2014? De um ou de outro? Já que esse tema sempre vem à tona? Olha só, o que a gente tem que entender é que cada coisa tem o seu momento. E o momento agora é um momento de eleições municipais e não de governo do Estado e nem da presidência da República. Então, o que eu vejo hoje e tenho conversado com todos é que nós precisamos, primeiro de tudo, ganhar as prefeituras. Para depois a gente pensar no governo do Estado. Evidentemente que nós temos grandes nomes aí, como é o caso do Márcio Bittar, que no caso já se colocou como pré-candidato para o futuro. O próprio PT se colocou dentro do grupo, mas isso é a coisa mais natural do mundo. Do mundo, eu acredito que outros nomes também virão e isso é coisa mais natural. Não vejo nenhum problema. Agora, todos estão conscientes de que as eleições agora são municipais, nos municípios do interior e aqui na capital. E a gente precisa gastar todas as nossas energias nas eleições municipais. A sua relação com o deputado Márcio Bittar hoje é uma boa relação, secretário? Hoje vocês se falam, conversam. Está uma relação tranquila ou está estremecida depois de todos esses fatos? A nossa relação, depois daqueles probleminhas que tivemos no ano passado, graças a Deus, estão muito boas hoje. Toda vez que eu vou a Brasília, ele pede para o motorista dele me apanhar no aeroporto, vou para onde eu quero e tal. Vou para o gabinete dele e de lá a gente visita outros deputados, o senador. Então, não tem nada disso. Isso daí é coisa da turma do PT, da Frente Popular. É claro que eles querem desestabilizar as nossas pré-candidaturas de oposição, mas não vão conseguir. Pode ter certeza disso. O senhor visitou a Assembleia Legislativa, o senhor conversou com vários deputados, cumprimentou os deputados de oposição, de situação. Como é que foi esse encontro com o parlamento acreano? O que o senhor sentiu? Qual foi o clima ali na casa? Olha, acontece que toda vez que eu vou lá, eu sou muito bem recebido. Inclusive, o deputado Luiz Tchê, que estava comandando a comissão, que está tratando exatamente daquilo que eu venho falando desde 2008. Aqui no seu programa, por diversas vezes eu abordei o endividamento do governo do Estado. Essa dívida monstruosa e que a gente não viu tantos frutos, tantos benefícios realizados com essa dívida monstruosa. E parabéns ao deputado Tchê por estar puxando essa situação do endividamento do Estado do Acre e do Brasil, evidentemente. E aí o deputado Luiz Tchê fez questão de ir lá me buscar, me levar lá para dentro do plenário, apesar de eu estar sem paletó, sem nada. Mas então isso é muito bom, graças a Deus, a minha relação com todos eles, até com os deputados do PT, todos eles. A minha relação é muito boa. Existe uma relação muito grande de respeito. Eu acho que isso é muito importante. O seu líder na Assembleia Legislativa, o deputado Major Rocha, propôs uma lei que vai obrigar o Estado a colocarem todos os prédios alugados de terceiros para o Estado, a colocarem em letras garrafais o tempo do contrato, o valor do contrato, o dono do imóvel. O que o senhor achou dessa medida? Olha só, o deputado Rocha tem sido realmente um defensor da transparência na Assembleia Legislativa. Ele, para nós do PSDB, está sendo uma grata satisfação em ver um deputado no seu primeiro mandato já chegar com tanta vontade de trabalhar, de fazer com que a coisa pública mude realmente, que a gestão pública seja transparente, que a coisa realmente seja para beneficiar os mais pobres, os mais humildes. Então, eu vejo que este projeto de lei que ele teve a iniciativa de colocar é fundamental. Porque, veja só, por onde você anda nessa cidade, você vê prédios alugados ou para o governo do Estado ou para a prefeitura. Agora, ninguém sabe de quem é o prédio, ninguém sabe de qual o valor que foi alugado, ninguém sabe até se o prédio está sendo usado. E nós temos notícias de muitos prédios aí que eles alugam e acabam nem usando. Então, isso daí é jogar o dinheiro fora. Olha, aí a nossa população precisando de tanta ajuda na educação, na segurança pública, precisa de mais investimento, na saúde, e de repente o dinheiro jogado fora. O que dá a impressão é que se tem realmente uma grande panelinha aí que está se dando bem com o dinheiro público. E aí as pessoas que deveriam ser beneficiadas, que são os mais humildes, os mais pobres, infelizmente acaba ficando sem esse benefício. Eu vou para a primeira pergunta da internet. Os internautas participam sempre conosco. Quero agradecer a você de casa, que envia a sua pergunta, que participa, que comenta. Ah, olha só, que participação graciosa. A nossa jornalista Gislaine Vidal faz a seguinte pergunta. O pré-candidato considera que foi positiva a reversão do Saerbe para o Estado? E aí? Bom, eu quero lhe dizer, Gislaine, que a reversão não aconteceu ainda. Mas está acontecendo. Sob júdice. Foi questionado pelos vereadores perante a justiça. Mas o Estado já está fazendo na prática. Estão fazendo. Mas na realidade, isso daí poderá ainda não acontecer. Por quê? Porque está na justiça. Precisaria de nove votos, perdão. Precisaria de nove votos para que houvesse a reversão, a lei fosse aprovada. E no entanto só tiveram oito votos. Por isso que os nossos vereadores estão questionando. Agora eu quero dizer uma coisa. Se o Saerbe ficar realmente com a prefeitura de Rio Branco e por acaso... Essa reversão não acontecendo? Essa reversão não acontecendo. E pode ter certeza de uma coisa. Nós vamos trabalhar de forma bastante transparente, honesta. Porque, meu amigo, vender água é coisa barata. Entendeu? Vender água, faturar. O próprio ex-presidente do Saerbe, o Eduardo, ele disse que o Saerbe não dava prejuízo. Então, por que estão fazendo essa reversão? Qual o motivo de fazer essa reversão? Então, na realidade, o que está faltando mesmo é uma gestão mais transparente, mais séria, para mostrar para a população que a população pode ter água 24 horas por dia. E tem mais uma. Nós temos um lençol de água mineral no segundo distrito, que poderia simplesmente ser colocado nas torneiras da população. Por que não estão colocando? Em 2008, eu já debati isso com o Angelim, num debate. Então, o que eu vejo... Existe um plano gestor hoje para o aquífero de Rio Branco, que inclusive já foi apresentado, e que deve utilizar essa água em breve, inclusive, para o programa do governo Cidade do Povo. O que o senhor acha da medida? Não tenho dúvida nenhuma, que já passaram do tempo de usar essa água. Desde 2008, eu venho dizendo, nós precisamos pegar a água mineral, que tem tanta aqui no segundo distrito, e colocar em todas as torneiras. Então, o grande medo deles, eu imagino, que seja também nesse sentido. Ah, se a gente perde a prefeitura, e a oposição ganha a prefeitura, e bota água mineral nas torneiras de todo mundo. E aí, como é que a gente fica? Então, eu acho que esse também é mais um dos motivos. Inclusive, os vereadores aventaram essa situação aí, de que eles estão com muito medo de perder a prefeitura, por isso estão fazendo isso. Vamos dar uma paradinha para o intervalo, mas vou deixar uma pergunta no ar, uma pergunta dos internautas, e uma pergunta nossa também. Secretário, o que era previsto aconteceu, e o deputado federal, Jamil Asfuri, lançou a sua pré-candidatura pelo Democratas? Fala-se que ele vai tirar muito voto do senhor. Isso estremeceu as relações do senhor com o deputado Jamil Asfuri, mas me responda logo após o intervalo. Vou dar uma paradinha. Voto logo após o intervalo com o secretário-geral do PSDB, pré-candidato à prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalon. Até já. Até já.